Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Juazeirense e Bahia, quinta rodada da Copa do Nordeste 2016, o Juazeirense é o terceiro colocado no grupo, você aí com dois pontos, a gente derrota em casa, 1x0 para o Santa Cruz, encara a equipe do Bahia que está 100% no campeonato, quatro jogos, quatro vitórias, tem aí 12 pontos, primeiro lugar, vende vitória para a casa 3x0 da equipe do Confiança, mas no grande jogo da Copa do Nordeste o Juazeirense já saiu jogando por aqui, se você não for inscrito, não pica a tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem a equipe do Juazeirense, tentou passar na frente, mas está marcado impedimento Um impedimento aí para o time da casa Juazeirense teve um resultado horrível perdendo para a equipe do Santa Cruz aqui nesse mesmo estádio, tenta aí surpreender a equipe do Bahia e fica com os três pontos Manteiga, Manteiga domina, toca passar saco, quem sabe um belo ataque, tenta fechar para aqui Paulo Roberto, lá vem o time do Juazeirense, bela bola tocando, acabou de bater para o gol Goooooooou Juazeirense Juazeirense Para abrir o placar por aqui Para fazer a torcida baiana A torcida baiana que torce por Juazeirense Muito mais feliz É galera, é um clássico Juazeirense e Bahia Bahia-Juazeirense se enfrentando aqui pela terceira vez em 2016 Belo ataque, belo gol Grande gol da equipe do Juazeirense Juazeirense que ainda vive de esperança para conseguir a classificação nas quartas de final Juazeirense 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 Bahia 0 Sassá domina E a marcação aqui de Paulo Roberto Sassá dá aquela segurada Espera passagem dos companheiros Tocou para Capone Capone para o William Carioca Bateu para o gol Na trave Que perigo Que perigo Quase O segundo gol do Juazeirense Paulo Roberto Tentou passar da frente buscando Hernandes Mas tocou mal Manteiga tá com ela Toca para Capone Vem armando a equipe do Juazeirense Quem sabe um bel lance É bem Um dominou Puxou Bateu para o gol Um gol Um gol De Juazeirense Para ampliar a vantagem por aqui Para fazer alegria da torcida Aqui no estádio Festa da torcida do Juazeirense Que batida do Ebinho Que golaço do Ebinho Ebinho dominou Puxou para o meio Bateu no ângulo Falou Busca goleirão Busca que eu quero ver Grande golaço da equipe do Juazeirense 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 2 Bahia 0 É Bahia Não tá fácil não Será que a invencibilidade do Bahia Na Copa do Nordeste 2016 Cai hoje O Juazeirense Continua em cima O Índia Carioca Dominou Tem todo A marcação não conseguiu Danilo Pires Toca para Hernandes O brocador Artilheiro Da Copa do Nordeste Bola lá na frente Não insiste por aqui de Cajúnia Mas a volta fica com Alex Travasso Capone Capone Pra Ebinho Quem sabe um belo lance Juninho tenta apertar por aqui Vem trabalhando A equipe do Juazeirense Quem sabe um belo lance Sassá Vai bater pro gol Gol Juazeirense 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 1,2,3 a 0 para a equipe da casa Incrível Que máquina tal Juazeirense por aqui Mais uma Mais uma bela troca de passes Toca aqui Vai lá Vem aqui Vai lá Conseguiu a bola Chega em Sassá Sassá olhou pro goleirão E falou Busca goleirão Busca que eu quero ver Um gol mais lindo que o outro Festa da torcida do Juazeirense A batida firme A batida precisa De fora da área Juazeirense 3 Bahia 0 Lá vem a equipe do Bahia tentando escapar aqui pela direita Terranida dando uma de ponta direita Tá difícil Tá complicado Para a equipe do Bahia E acaba o primeiro tempo Juazeirense 3 Bahia 0 E vamos aí galera E o Bahia já saiu jogando por aqui Pessoal peça a todos por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar a divulgação Para que os vídeos aí da Copa do Neste Continuem em fotos Aqui no canal E lá vem o Bahia Batida Linda defesa do goleiro do Juazeirense Enquanto o goleiro do Bahia não pegou uma bola Começa fazendo seus milagres por aqui O goleiro do Juazeirense Mela batida Mela batida Grande finalização Incrível defesa do goleiro do Juazeirense É escanteio para o Bahia aqui pela esquerda Quem sabe assim consegue diminuir essa diferença no placar Edicard Júnior Edicard Júnior mandou lá dentro Olha a bola por aqui Tranquila para o goleiro do Tigre E lá vem o Bahia aqui pela esquerda Edicard Júnior domina Tem a marcação Tocou para Juninho Juninho devolveu na ponta esquerda Mandou a bola lá dentro Cabeçada Para fora Cabeçada de Hernani Apenas Tiro de meta para o Juazeirense O Bahia continua no ataque Hernani tentou a finalização Desviando a barreira Quem sabe um belo lance Ainda mais é apenas escanteio O Bahia está em cima O Bahia tenta complicar o jogo Mas está tranquilo Está favorável Para a equipe do Juazeirense Vai mantendo o placar de 3 a 0 Precisa de um milagre galera Sinceramente para a equipe do Juazeirense Só o milagre Para salvar o time aí do rebaixado Da eliminação na Copa do Nordeste Bola lá dentro A cabeçada Bate e bate Tenta insistir aqui A equipe do Bahia Rasca de qualquer jeito Para que o time do Juazeirense João Paulo está com a bola Vem trazendo o time do Bahia Pelo meio Quem sabe agora Bela bola para o Paulo Roberto Batida para fora A bola do Bahia não quer entrar Não quer entrar de nenhum jeito Lamento Lamento e lamenta muito para ali o jogador do Bahia Vai cobrar o tiro de meta para aqui Tigre Prefere ser jogando fácil com o Emerson Vai passando o tempo Uma grande vitória da equipe da casa Grande vitória do Grande vitória da equipe do Juazeirense E lá vem o Juazeirense Quem sabe um belo lance Alex Travassos Domina aqui pela direita Tocou Bela bola para a Manteca Manteca mandou no meio Fim Um goleirão no Bahia Já estamos nos acréscimos E acaba o jogo por aqui Juazeirense 3 Bahia Zero É isso aí galera Da grande partida da Copa do Nordeste E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Canal Rodeo Game 18 Aqui O melhor time é o seu